1, 3, 1, já! E a saudade eu vou te procurar, já pedi pra ela te acusar, lança um papo tanto extremo e burro. Nossa Senhora, é 0-0-3. Isso é a essa roca. Eu amo esse jogo. Não seja tão lento, eu só quero compartilhar. Tenha um bonitinho. Eu amo esse jogo! O que é a vida! Eu amo esse jogo!